Esse porcelanato ele tá grande, mas ele tá com recorte embaixo. Por quê, pessoal? O correto é que o porcelanato, ele fica inteiro na parte de cima e o recorte na parte de baixo. E vamos dar o segredo pra vocês como é que eu faço pra dar 100% exato, tá certo? Ó, pessoal, como vocês podem ver, ó, o meu porcelanato na parte de cima, ele tá iniciando inteiro, ó, certo? Tem uma folguinha ali de 3 milímetros, temos que trabalhar com essa folguinha aqui, ó. Então vamos lá pra vocês verem como é que eu faço pra dar certo, hein, ó. O recorte, ele tá aqui, ó, na parte de baixo, certo? Saiu aqui uns 10 a 12 centímetros da parte de baixo desse porcelanato aqui. E então, pessoal, como é que eu faço, ó, aqui tem dois porcelanatos, certo? Aqui tomo com duas peças. Como vocês viram ali o meu laser, ele tá pegando duas peças, faltando uma pra finalizar, né, isso? Então, como é que eu faço pra dar certo, ó, aqui tomo com duas peças. Então o correto é que você faça isso aqui. É, você vê quantas peças você vai precisar pra finalizar só o recorte na parte de baixo, tá certo? Então aqui, ó, eu tô aqui com 1 metro e 79 e meio. 1 metro e 79 e meio. Então como é que a gente vai fazer lá pra dar certo? Vamos lá, pessoal. E então, pessoal, ó, lá a gente tá com 1 e 79 e meio. Quanto eu coloco aqui, ó, a gente vai fazer essa medida pra... Eu tô iniciando aqui com o recorte. Como vocês estão vendo toda vez, eu coloco o recorte logo, porque o recorte tá dando muito grande aqui. Então aqui, ó, eu dou uma folga de meio centímetro, certo, pessoal? Aqui tá com 1 metro e 80 pra face dessa peça aqui, ó, tá certo? Por que 1 metro e 80? A gente tá aumentando aqui meio centímetro. Se você trabalhar com meio centímetro, vai dar certinho. Por quê? Ó, eu tenho aqui depois, a gente tem que contar aqui depois, 1 milímetro e meio, que é da junta, tá certo? Da junta aqui, ó, 1 milímetro e meio. Então a gente tá com uma sobra de 3 milímetros e meio, tá certo? Então, toda vez que você for fazer isso aqui, você tem que contar meio centímetro de folga. Já contando que ali tá incluindo ali 1 milímetro e meio da junta, tá certo? E uma folga ali de 3 milímetros e meio. Se você for trabalhar com a medida exata, possa ser que na hora ali você precise fazer um desgaste na pedra de 2 milímetros ou 3. E é muito chato quando isso acontece, tá certo, pessoal? O forro se tá 100% pra você iniciar isso aqui. Então, pessoal, o meu segredo é isso aqui. Pra sempre, eu colocar a última peça inteira e o recorte na parte de baixo. E o correto, pessoal, é que o recorte sempre seja na parte de baixo, tá certo? Então, o segredo é esse. Você vai lá estirar a quantidade de peça que você vai precisar do recorte pra cima, tá certo? Então, deixou meio centímetro de folga é o suficiente. Sempre vai dar certo, pessoal, porque a gente tá trabalhando com meio centímetro. A gente vai até aqui 1 milímetro e meio, tá certo? Com mais uma folga lá de 3 milímetros e meio, tá de bom tamanho. Valeu, pessoal! Então, gostei da dica? Segue aqui pra mais dica. Valeu! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.